A Pequena Vendedora de Fósforos Era uma noite muito fria. Ondas de neve encheram o céu e cobriram a vila escura nesta véspera de ano novo. Ah, minha doce criança, sinto muito ter que mandá-la para a escuridão gelada para vender esses fósforos esta noite. Mas como você pode ver, eu não posso andar porque estou doente. Sim, vovó, eu entendo. E lembre-se, querida, com o dinheiro que você ganhar, vendendo esses fósforos, podemos comer hoje à noite. Caso contrário, seremos forçados a tentar dormir com o estômago vazio. Agora vá, minha filha. Não se preocupe, vovó. Eu vou vender todos os fósforos e também trarei muita comida para casa. Tchau. Nessa escuridão arrepiante, seguiam pelas ruas de paralelepípedos uma pobre menina de quase oito anos e órfão. Ela teve que usar uma touca para aquecer a cabeça. E suas roupas estavam todas surradas e quase gastas em alguns lugares. Ela andava com os pés descalços e feridos, pois não tinha sapatos. Ela estava na esquina, apegada e esperançosa às caixas de fósforos que segurava, nas mãos finas e nuas. As pessoas discutiam sobre ela, ocupadas com as compras de Natal, nem mesmo olhando para a pobre criança. Querida, você gostou do que eu comprei naquela loja de brinquedos? Ah, sim, mamãe. A boneca é bonita. Obrigada. E o vestido é tão adorável. Os olhos da pequena vendedora de fósforos se encheram de lágrimas, mas não havia tempo para chorar, pois ela precisava vender alguns fósforos para que ela e a avó pudessem jantar naquela noite. Então, ela corajosamente enxugou a tristeza dos olhos e disse à mulher. Senhora, você gostaria de comprar alguns fósforos, por favor? Eles são muito resistentes e legais. Não, não preciso de fósforos. Afaste-se da minha filha. Não sei por que eles deixam esse tipo de pessoa na rua se misturar com pessoas decentes como nós. Olha para o vestido dela, mãe. É tão velho. Sinto muito, mas essas são as únicas roupas que eu tenho. Isso não é meu problema. Além disso, eu não tenho dinheiro. E mesmo que tivesse, não compraria fósforos. Então, saia e nos deixe em paz. Mas eles são apenas um centavo cada. Você não entende? Eu não quero isso. Agora vá embora ou eu chamarei a polícia. A pequena vendedora de fósforos tremeu. A neve começou a cair mais uma vez. Enquanto ela prosseguia com sua busca para tentar vender fósforos para as pessoas que passam. Senhora, por favor, gostaria de comprar alguns fósforos? Eles são mágicos, sabe? Quando você acende um, todos os seus desejos se tornam realidade. Isso não faz sentido. Esses são contos de fadas. Mas, senhora, por favor, pelo menos cumpri um. Sua luz te dará o Natal mais maravilhoso. Eu te disse. Não. Não preciso de um. É verdade. Cada um é diferente. Não quero fósforos hoje. Por que você não vai pra casa? Está uma noite fria. Eu não posso, senhora. Eu não tenho paz. E minha avó está muito doente. Eu não tenho mais dinheiro pra comprar remédio ou comida pra ela. Eu gostaria de poder ajudá-la, minha querida. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. De sobra. Talvez alguém mais compre de você. Talvez. Talvez. Os espíritos da pequena vendedora de fósforos começaram a afundar. À medida que os ventos frios se tornavam mais fortes e giravam em torno de sua forma frágil. Parecendo agarrá-la com suas garras geladas. Com uma explosão final de determinação, a pequena vendedora de fósforos continuou a oferecer seus produtos. Mas sem sucesso. Finalmente, sentindo-se sozinha e derrotada. Ela caiu na calçada, tremendo incontrolavelmente de frio. Minhas mãos e pés parecem blocos de gelo. Eu vou acender um dos meus fósforos de confiança. Apenas para aquecer um pouco os dedos. As pobres mãos da menininha tremiam tanto que ela não conseguiu acender o fósforo. Depois de algum tempo, e com um grande esforço, ela acendeu um único palito. E para sua surpresa, o palito de fósforos se transformou em um fogão de ferro. E a menina logo começou a sentir calor. Ela colocou os dedos minúsculos com o gelo mais perto do fogão. Ela ficou muito feliz. Mas alguns momentos depois, um floco de neve caiu sobre o palito de fósforo e o apagou. Então, ela se levantou. E mais uma vez, tentou vender seus fósforos. Infelizmente, nenhum palito havia sido vendido até agora. De repente, ela ouviu uma voz. Olá, garotinha. O que você tem aí para vender? Eu vendo fósforos. Gostaria de comprar um? Assim que ela se virou na direção da voz, ela viu uma velha sem teto, parada em um canto, com seu cachorro magro. Ambos estavam tremendo de frio. Você não vê que eu sou tão pobre quanto você? Ai, desculpa. Eu tenho que vender esses fósforos para conseguir um pouco de comida para minha avó. Pobre menina. Bom, por favor, cuide do meu cachorro para mim. Só vai demorar um pouco. Eu preciso ir e encontrar alguma comida. Talvez eu possa trazer um pouco de comida para você. Bom, pelo menos eu posso conseguir um pouco de comida para minha avó, mas, por favor, venha logo, pois eu tenho que pegar o remédio dela também. A pequena vendedora de fósforos concordou em cuidar do cachorro e a velha saiu, com a promessa de voltar o mais rápido possível. Ela segurava a coleira do cachorro enquanto ele se sentava em silêncio na esquina. Em pouco tempo, a pobre menina começou a tremer novamente. Ela pensou por um momento, pegou a caixa de fósforos e arriscou contra a parede. Para sua surpresa, ela viu uma mesa cheia de coisas maravilhosas para comer. Com peru, cordeiro, ganso, peixe, maçãs e bolos. Ai, eu gostaria de poder comer tudo. Eu me sinto tão tranquila nesse lugar. Assim que ela pegou um pedaço de bolo, a chama do palito de fósforo se apagou e tudo desapareceu. Ela ficou muito decepcionada. Ela olhou para o céu e orou. Ai, senhor, por favor, me tire dessa tristeza. Eu estou com tanta fome e infeliz. Por favor, me ajude. Nesse momento, ela viu uma estrela caindo do céu e lembrou-se de algo que sua avó havia lhe dito. Vovó diz que quando uma estrela cai, alguém morre. Minha avó está muito doente. Significa que eu perdi minha avó? Aham. Oi. Ela me amava mais do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro. Ela pegou outro palito de fósforo e acendeu. Ela ficou surpresa ao ver sua avó parada na frente dela Ah, vovó, é você? Sim, criança. Eu estou aqui por você. A pequena vendedora de fósforos ficou satisfeita ao ver sua avó. Mas ficou bastante alarmada, pois ela podia ver que sua avó estava flutuando no ar. Não tenha medo, minha querida. Eu estou segura e bem agora. Você não precisa mais se preocupar comigo. A pequena vendedora de fósforos abriu a boca para dizer à avó o quanto ela tentou vender os palitos de fósforo. Então, a chama do palito de fósforo se apagou mais uma vez e sua avó desapareceu. Desta vez, a pobre criança acendeu todos os palitos de fósforo de uma só vez, pois não queria que sua avó desaparecesse novamente. E o brilho era tão intenso que era como a luz do sol. Sua avó reapareceu e olhou carinhosamente para a pequena vendedora de fósforos, sorrindo. Vovó, eu estou com tanto medo. Eu não quero mais ficar aqui. Por favor, me leva com você. Sim, querida. Eu vou levá-la comigo. Me dê a sua mão. A avó pegou a mãozinha da pequena vendedora de fósforos e a levantou nos braços e as duas começaram a subir para o céu. Como você está se sentindo agora, minha querida? Ah, vovó, agora eu me sinto maravilhosa. Eu não sinto mais fome ou frio. Eu me sinto tão leve quanto uma pena. Vovó sorriu novamente e as duas voaram para o céu. E no mesmo instante, uma pequena estrela caiu do céu. No dia seguinte, quando o sol estava nascendo novamente, a pequena vendedora de fósforos estava sentada no chão, com todos os fósforos queimados na mão e um sorriso satisfeito repousando no rosto. Muitas pessoas olhavam para a pequena vendedora de fósforos sem vida na calçada. todos sofreram pela perda da luz brilhante que a vida dela era para eles. Final. Se você gostou da história, curta e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, não esqueça de...